Olha só, gente, o Lucas foi o décimo eliminado do BBB22. Entrou com o título de barão e saiu com o título de barão. Vamos jogar. Vamos ver pra quem vai minha piscada hoje. A câmera tem que fechar. Se eu não dar do nada, eu se não tirar. Bum! Pessoas imitais de um dia é heterotope. Você acha o heterotope? Aham. Isso é positivo ou negativo? Isso é heterotope. Mano, vamos fazer a limpa. Rastone. Ó, tem de 50. Esse grande 60 aí, ó. Tem de 60. Peguei qualquer coisa, ó. Peguei, ó, esse aqui, o dental. Já viu a bolsa dele? Não. Mano, sem sacanagem. Atenção todos. Devolvam os excessos para as pateleiras imediatamente. Cadê a piscadinha? Barão da piscadinha, barão da roubadinha, ainda é devolvidinha. Não trouxe nenhum desodorantezinho, shampoo, não conseguiu. Então, quando eu tomei essa puxada de orelha, deixei todos os protetores na casa. Fiz até um protesto no dia... Me arrependo. Fiz até um protesto. Me arrependo, pô, já estava na minha mala. Não, cara... Eu podia ter devolvido uns quatro. Pô, cara, aquele saco que tu tirou, cheio de protetor, era muito. Nada que região de praia, Vila Velha, é muito protetor que a gente usa. Você é branquista, tem que passar protetor. Você faz isso em hotel também? Você pega tudo em hotel que está disponível? Não, não, só com... Demorou muito para responder. Só da vó, só da vó, só da vó, só da vó. Só da vó. O que você conseguiu trazer? Não revistaram tua mala, não? Fazer uma... Passar na Polícia Federal? Eu amassei tudo com roupa, passando alfândega, está de boa. Gente, talento, realmente um talento. Cara, e a piscadinha surgiu de onde, hein? É que você... Quem te deu esse título? Então, eu estava fazendo aula de fit dance e eu fui para a balada, um amigo meu, pô, faz a dança. Aí eu peguei eu, aí eu me aproximei, dei uma piscadinha, um beijinho. Aí, beleza, ficou o vídeo, só que o vídeo inteiro... Você é aluno de fit dance? É, eu fiz um mês de aluno... Dança aí pra gente! Bota uma música aí de fit dance, mano. Passa lá em casa, se tiver eu danço. Bota, passa lá em casa, tem? Baixa aí, baixa aí. Enquanto eles estão chato, vai. Mas, assim, aí eu postei nas redes sociais e meus amigos todos começaram a brincar, a zoar e tal. E, pô, uns brincavam legal, outros já levavam para um lado negativo. E eu insisti, porque me fazia bem, eu gostava, ainda mais eu sou teimoso, quando a pessoa fala, não, eu continuo insistindo. Te fazia bem piscar. E, pô, eu estou aqui hoje. Surreal. Piscar é o novo, como é que se chama, o rival triúdo brasileiro. E aí você usa para várias ocasiões, tipo... Para zoar com os amigos. Foi parado numa blitz. Toma. Hoje em dia, se eu for parado numa blitz, o guarda vai chegar. Agora todo mundo vai querer fazer um vídeo de você piscando, você vai se arrepender amargamente de ter inventado. Você gostava da piscadina? Com certeza não, pelo amor de Deus. Mas as meninas, assim... Sabe o que importa? O que importa é quem slow gostava. Gente, ele está apaixonado. Tem até uma brincadeira, que sempre que eu falo slow ela, eu... Caraca, que fofo, desgrave. Você está vendo, eles já tem até uma piada interna, os dois. Isso é legal, tipo, quando sua parceira compra suas bobeiras. Claro, claro. Se não tiver isso, não vai para frente. Mas todo mundo lá na casa brincava junto com você? Não, isso, super bacana. Todo mundo usou, deu face, você viu? Você podia comprar umas minhas bobeiras, cara. Você não compra nenhuma bobeira minha. Eu seria capaz de piscar, não seria capaz de comprar tuas bobeiras. Cara, olha como é que ela pisa em mim. Ela é a barona da pisadinha mesmo. Pisadinha do Deluca. Começa a piscar, cara. Vai colar, Bruno. Mas treina. Eu prometi que eu não ia fazer isso. Mas treina, não é fácil não. É, não. É para pôr. Cara, ele faz na pausa certa, tá? Tu fazia na pausa certa. Às vezes tu fazia até no final da prova, soltava o... E ele... Isso não é real, tá? Não, tá?